Em comemoração aos 17 anos do Big Shopping e o encerramento do Proal 2011, programa de apoio ao lojista, a diretoria do Shopping de Compras convidou a imprensa e funcionários para um café da manhã. O evento aconteceu na quinta-feira, 27 de outubro, na Praça de Alimentação, onde aconteceram sorteios, premiações e a divulgação da campanha de Natal, que terá como tema a fantástica fábrica de brinquedos. Decoração pensada com o objetivo de encantar as crianças. O Natal é aquele momento em que todo mundo se inspira um pouco mais. As lojas se vestem no clima, então a expectativa é muito boa em relação a vendas do final do ano. Maior do que o ano passado, apesar de notícias de crise e tudo mais. O consumo no Brasil ainda está muito aquecido.